A Copa do Mundo é o maior campeonato de todos. Literalmente, todo mundo quer ganhar essa taça. Mas aonde tem futebol, tem zebra. Coisas surpreendentes que ninguém imaginava acontecer. Se liga! E em mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar zebras impressionantes que aconteceram na história da Copa do Mundo. Parte 2 E no vídeo passado falei que a França caiu na fase de grupos em 2002. Um campeão cair na primeira fase é algo vergonhoso, né? Aí em 2010, isso aconteceu de novo. Naquele ano, a Copa foi na África do Sul e um dos maiores favoritos era a atual campeã Itália. A Itália foi a vencedora em 2006 e foi pra Copa de 2010 com um elenco muito bom. Elixinho Buffon, que acabou se lesionando no primeiro jogo, Cannavaro, De Rossi e Taos. Todo mundo achou que esses caras iam passar fácil. Se liga, o grupo dele tinha Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. Mano, nem de longe esse era um grupo difícil. Mas se os italianos achavam que tava ganho, foram lá e plau! Se lascaram todinhos. Na primeira partida, empataram com o Paraguai e na segunda empataram com a Nova Zelândia. Sim, só isso já é uma zebra. Então a vaga pras oitavas ficou pra ser decidida na última partida contra a Eslováquia. Mas se a Itália não ganhou antes, não era agora que ia vencer. Mano, nessa partida, a Eslováquia acabou com os caras. Chegou a abrir 3x1, depois a Itália diminuiu pra 3x2 e a Eslováquia ficou com a vaga. Já a Itália terminou na última posição do grupo. Que vexame! E cara, na Copa de 2006, quem jogou a final contra a Itália foi a França. Aí em 2010, adivinha? Também caíram na primeira fase. No grupo da França, tinha times até mais fortes. Como o Uruguai, México e o time da casa África do Sul. Mas mesmo sendo mais difícil, podiam passar, né? Os caras tinham Loris, Ribéry, Gignac e Taos. Mas depois de empatarem o primeiro jogo, os franceses tomaram 2x0 do México e na última partida veio o maior vexame. Levaram 2x1 da África do Sul e terminaram em último. Uma humilhação gigantesca. A Copa de 2010 ficou pra história. E agora vamos sair dessa Copa pra mostrar uma zebra que tu talvez nem imaginava que era uma zebra. Quando lá em 1954, a Alemanha foi campeã sobre a Hungria por 3x2. Ué, mas é normal a Alemanha ganhar, não é? É, mas não dessa Hungria. A seleção húngara do início dos anos 50 ficou pra história de tão forte. Eles tinham Ferenc Puskas, Hidekut, Xibor e muito mais jogadores que marcaram época. Aí essa seleção foi a vencedora das Olimpíadas de 52, goleando em vários jogos. E em 1953, ganharam um amistoso contra a Inglaterra em Wembley por 6x3. Imagina, ganhar da Inglaterra em Wembley era algo gigante. Aí foram ganhando de todo mundo até chegar a Copa de 1954 na Suíça. E nessa Copa, os húngaros foram com mais sangue no Zói ainda. Logo no primeiro jogo da fase de grupos, os caras pegaram a Coreia do Sul e de cara já meteram uma das maiores goleadas da história das Copas. 9x0. Sim. Depois, na próxima partida da fase de grupos, sabe quem que a Hungria pegou? A Alemanha. Sim, eles se enfrentaram na primeira fase. Aí o time do Puskas não teve pena. Meteram incríveis 8x3. Sim, cara. Eles fizeram 8 gols na Alemanha. Ninguém segurava esses caras. Então, mesmo sendo humilhados, a Alemanha conseguiu passar pro mata-mata junto com os húngaros. E depois de alguns jogos, os dois voltaram a se encontrar na final. Sim, o mesmo time que levou 8 gols na fase de grupos ia encarar os húngaros na decisão. Então, né? Todo mundo achou que a taça já tinha dono. E logo no começo dessa final, parece que a mesma coisa ia acontecer. Porque quando tava nos 8 minutos do primeiro tempo, os húngaros já tinham abrido 2x0. A goleada tava chegando. Mas a Alemanha se recompôs e de uma forma surpreendente empatou e aos 39 do segundo tempo virou. 3x2. A Hungria perdeu o título. Dessa vez só conseguiram marcar 2 gols e ficaram com o vice. Uma zebra gigantesca. Ninguém esperava a Alemanha virar o jogo, perdendo de 2x0 contra a Hungria de Puskas. E falando de seleção alemã, 20 anos depois desse título de 54, a Copa do Mundo aconteceu na própria Alemanha. Mais precisamente na Alemanha Ocidental. Pois é, naquelas décadas, a Alemanha era dividida em dois. Em Ocidental, capitalista. E Oriental, comunista. E além da qualidade de vida do lado ocidental ser muito melhor, o futebol também era muito melhor. Ali do lado ocidental, estavam praticamente todos os times que estão na elite alemã hoje. Como Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, mas mais importante, o Bayern de Munique. Aí, essa seleção do lado ocidental, é aquela Alemanha que ganhou vários títulos. Como a Copa de 54, que já mostrei. E eram até os atuais campeões da Eurocopa. Então foram pra Copa de 74 com tudo. Mas olha que coisa doida. Naquele ano, sabe quem que caiu no grupo dos alemães? Os outros alemães. O grupo era a Alemanha Ocidental, Chile e Austrália, e Alemanha Oriental. Tadinhos, o que o Chile e a Austrália estavam fazendo ali no meio? Aí acabou que os dois vizinhos, se enfrentaram na última partida, valendo a liderança do grupo. Mas como falei, a Alemanha Ocidental, essa que tá jogando de branco, era muito mais forte. Praticamente todos os jogadores ali, tinham sido campeões da Champions com o Bayern meses antes. Mas os comunistas não se intimidaram, e aos 32 do segundo tempo, a Alemanha Oriental fez o gol da vitória. Sim, cara. O time de Gerd Miller e Beckenbauer, foi derrotado em sua própria casa. Uma zebra gigantesca. A seleção da Alemanha Oriental, nunca ganhou nenhum título, e quase nunca se classificava pra Copa de tão fraca. Mas aí, na hora de enfrentar seus vizinhos, eles cresceram, e fizeram essa zebra. Tipo, foi uma coisa tão fora da curva, que no final, a Alemanha Comunista foi logo eliminada, e a Ocidental terminou campeã mais uma vez. Doideira. E mano, no início do vídeo falei, que a campeã da Copa de 2006, caiu na fase de grupos em 2010. Aí, olha que loucura. O campeão de 2010, caiu na primeira fase em 2014. Aconteceu de novo. Como vocês estão ligados, a campeã em 2010 foi a poderosa Espanha, que tinha uma geração dominante, com Cacilhas, Puyol, Piquet, Sérgio Ramos, Iniesta, Xavi e muito mais. Aí foram campeões mundiais em 2010, derrotando a Holanda por 1x0 na final. E os caras eram tão bons, que ganharam também a Eurocopa de 2008, e a Eurocopa de 2012. Sim. Então, se tinha um favorito pra Copa de 2014, era a Espanha. Mano, os caras foram pra Copa aqui no Brasil, com mais da metade do time sendo o mesmo de 2010. Até o treinador era o mesmo. Pensa. Aí, na hora de sortear os grupos, os atuais campeões caíram num grupo com Chile, Austrália e Holanda. O confronto da decisão anterior ia ser repetido na fase de grupos. E esse foi logo o primeiro jogo. Espanha contra Holanda. Aí, a Holanda descontou toda a raiva. A partida foi na Arena Fontenova, e a Espanha até começou ganhando com um gol de pênalti. Daí, os holandeses empataram com Van Persie, e ela foi pro segundo tempo 1x1. E na segunda etapa, a laranja mecânica simplesmente humilhou a Espanha. Voltaram transformados, e meteram mais quatro gols. Dois do Robben, um do De Vrij, e mais um do Van Persie. Fechando o placar em 5x1. A maior derrota de um atual campeão na história das Copas. Então agora eram obrigados a ganhar os dois próximos jogos, se não estavam fora. E o próximo adversário era o Chile, de Alexi Sanches e Vidal. Aí, né? Era a disputa pra ver quem passava pro mata-mata. Ou um ou outro, porque a Holanda já tava quase garantida. Mas aí, logo no primeiro tempo, já ficou bem claro quem ia passar. Aos 19 minutos, Vargas abre o placar, e antes de acabar a primeira etapa, o Chile faz 2x0. Que vexame! Aí a Espanha, no segundo tempo, não conseguiu reagir, e o atual campeão mundial, e atual campeão europeu, foi eliminado na fase de grupos. Ah, na última partida, até ganharam da Austrália. Mas não tinha mais o que fazer. Os favoritos iam embora, e terminavam aquela Copa em 23º lugar. Uma humilhação gigante pro futebol espanhol. E aí, tu curtiu o vídeo, e quer que eu fale de mais zebras na Copa do Mundo? Então comente e compartilha. E se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que vai gostar muito. Então beleza, valeu, e tchau! Tchau! Don't try this yourself. Tchau! Tchau! Tchau!